Olá pessoal, aqui é a Kátia do canal Kátia Ferreira Suculentas e o tema do vídeo de hoje vai ser falar sobre esta lindeza aqui que é a Jade Variegata foi um pedido de uma inscrita muito querida aqui ela é inscrito como Andra Santos me desculpe se eu pronunciei seu nome errado ela me pediu para dar dicas de cultivo sobre a Jade Variegata que ela tem uma lá e está com algumas dúvidas se você aí tem um tema de vídeo que também você queira que eu faça aqui que eu dê algumas dicas deixe nos comentários que eu vou fazer vídeo para vocês também se inscreva aqui no canal vamos fazer o canal chegar aí aos 5 mil inscritos e vamos aproveitar que eu vou dar muitas dicas aí para vocês então vamos lá pessoal essa lindeza minha aqui é a Jade Variegata de Amarelo ela é um pouco mais rara do que a Variegata de Branco que eu vou mostrar ali para vocês também só que o cultivo delas tanto a Jade Variegata de Amarelo quanto a de Branco quanto as Jades Comuns são todas iguais elas não tem nenhum diferencial elas são maravilhosas muito fáceis de cultivar elas formam esse formato de arvoreta olha que linda ela vai virando uma mini arvorezinha e tem algumas principalmente das Jades normais que elas crescem mais rápido que formam umas arvorezinhas muito lindas muito lindas mesmo a diferença entre a Jade Comum e a Jade Variegata é o crescimento as Variegatas tem um crescimento bem mais lento do que as comuns as de Folha Verde as de Folha Verde crescem rápido e as Variegatas vão mais lentamente olha para vocês verem que lindas a Variegata de Amarelo ela forma uma bordinha aqui da folha com vermelho quando tomado bastante sol essa minha não está tanto assim porque aqui a gente está com chuva já há uns 20 dias direto quase não tem sol até deixa aí nos comentários como está na região de vocês aí está chovendo muito também ou já parou um pouco as chuvas e a de branco que eu vou mostrar para vocês aqui a pouco ela fica com o contorno de rosa olha para vocês verem que lindas olha ela é bem variegatinha algumas folhas ficam mais variegatas outras menos algumas ficam quase albinas olha a de amarelo o albino dela fica nem em amarelo e a de Jade de branco com rosa fica bem mais branquinha olha que linda essa daqui eu não cortei ela tanto em formato de bonsai porque as Jade elas viram verdadeiros bonsais porque eu estou deixando essas mudinhas aqui crescerem para mim poder fazer mudinha para vocês então eu não cortei tanto por isso mas você pode ir cortando e deixando ela ficar num verdadeiro formato de bonsai eu vou mostrar uma ali das Jade sem ser de variegata para vocês verem como que eu deixei a reprodução das Jade é mais por estaquia você vem aqui igual eu falei para vocês eu deixo aqui esses galinhos crescerem venho aqui corto aqui o galinho e coloco para enraizar as variegatas demoram um pouquinho mais para enraizar as comuns enraizam um pouco mais rápido as Jade também faz mudinha por folha mas as variegatas a tendência é a mudinha sair verde ela não sai variegata pode ser que uma ou outra saia variegata mas na sua maioria sai tudo verdinha pelo menos as que eu tentei fazer saiu verde não saiu variegata e é bem lento para ela brotar ela não brota muito rápido não quando é por folhinha ela demora bastante a Jade gosta de um substrato bem seco é o substrato comum de suculenta bem drenável né bem fofinho drenável sem ser aquele substrato barrento e o único problema que as Jade tem é que as Jade adoram um fungo chamado ferrugem quando você vê elas estão com umas manchinhas nas folhas para isso é bom a gente usar o Cercobin preventivamente sempre usar o Cercobin ou quem não tem acesso ao Cercobin que é um produto tóxico vocês tem duas opções você pode usar a água oxigenada tá? a água oxigenada volume 10 aquela que a gente usa nos machucados tá? você coloca a água oxigenada mistura a porção de uma porção de água oxigenada para 5 de água e borrifa nas suas suculentas tanto as Jade como as outras é maravilhoso para ferrugem e outro também é um adubo foliar chamado enxofre ele é um potinho um pacotinho pequenininho que a gente encontra em agropecuárias e custa baratinho a última vez que eu comprei já faz um tempinho eu paguei na época 3 reais num pacotinho e dá para misturar muito é bastante mesmo então rende muito ele é um adubo foliar e também combate é a ferrugem dá para você usar em todas as suculentas também normalmente você vai misturar esse produtinho é... dá uma molhadinha nas suas plantinhas espirra ele no outro dia de manhã você vem e joga a água para lavar sempre à tarde qualquer produto que você vá usar tanto o sercobin quanto a água oxigenada ou o enxofre sempre use à tarde jamais jamais coloquem qualquer produto nas suas plantinhas e deixem ela pegar sol porque vai queimar vai dar queimaduras gravíssimas nas suas plantas essa aqui que eu estou mostrando para vocês é a Jade Comum na Jade Comum a gente ainda tem duas variações dela que é a Jade de folha maior que é essa aqui e tem a Jade Mini eu vou achar uma aqui para me mostrar para vocês essa daqui é a Jade Mini olha como as flores as folhinhas dela tem o formato bem menor do que a outra essa minha aqui já está formando um bonsaizinho também ela estava num copinho bem pequenininho e estava torto o lateral por isso que agora que eu plantei ela retinha ela está tomando agora tomando o formato dela certo mas olha para vocês verem é uma mini arvorezinha está vendo que linduxa ela está tomando o formato certo agora que ela estava bem tortinha a lateral então essa é a Jade Mini com as folhinhas menores ela fica vermelhinha também aí aqui esta outra aqui eu tenho outra Jade deixa eu mostrar para vocês essa aqui que eu falei para vocês que está no formato bem de bonsai olha só que linda que ela está coloquei ela aqui para ver se ela vai gostar desse local mas acho que eu vou ter que mudar a partilheira que está meio baixo para ela mas olha que linda é uma mini árvore né gente quem deixa aí no comentário quem também gosta desse formato de arvoreta eu amo essa é a que eu tinha mostrado para vocês a variegata de branco de amarelo essa é a outra Jade Minha Maior né com a folha larga olha a diferença para vocês verem como a folha é bem mais larguinha e essa aqui é a minha Jade variegata de branco olha para vocês verem como eu falei as bordinhas dela em contato com o sol com o stress ela fica rosa e o albino dela fica bem mais clarinho e a de amarelo fica com as bordas vermelhas e com o tom mais amarelado olha que bonitinho o formato de arvoreta dela essa daqui minha ela está sem raízes o dia que eu fui replantar ela ela aparentemente estava ótima quando eu fui replantar aí eu vi que ela tinha coxonilhas de raiz muita coxonilha de raiz ela quase nem tinha mais raiz a coxonilha tinha comido tudo aí eu peguei já aproveitei decapitei ela tirei todas aquelas raízes mortas e plantei ela aqui de novo então estou deixando ela aqui quietinha para ela enraizar aqui lindamente mas olha para vocês verem que linda gente eu sou apaixonada nessas jades nessas arvoretas qual delas vocês preferem a de branco a comum de folha larga a de amarelo linduxa ou a mini que é a última ali que eu mostrei para vocês pessoal espero que vocês tenham gostado aí das dicas se eu esqueci aí de falar alguma coisa aí que ficou né vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou responder para vocês vai ser um prazer poder ajudar vocês aí tá bom quem quiser aí uma mudinha daqui da minha estufa o meu whatsapp está aqui em cima é só me mandar um oi que eu passo o link do catálogo para vocês até o próximo vídeo tchau 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 tchau